Estão abertas as inscrições para o mutirão Direito a Ter Pai. A Defensoria Pública orienta as famílias que buscam o reconhecimento de paternidade e outros direitos dos filhos, né? Os serviços são gratuitos. Governador Valadares é uma das cidades que o evento será realizado, né? Quem tem os detalhes é o Ivan Duarte. Todo mundo tem direito a ter pai, né Ivan? Nico Amedes, meu amigo, nós chegamos à 11ª edição do mutirão Direito a Ter Pai. As inscrições começaram ontem, dia 4, e vão até o dia 6 de outubro. E nesse mutirão, várias ações serão realizadas sobre este assunto. Por isso, eu vim conversar com o coordenador da Defensoria Pública aqui de Governador Valadares, o Tiago Pereira Guerra, que vai falar pra gente, Tiago, inicialmente, quais são as ações que vão acontecer neste mutirão. A gente fala sobre as ações e depois conta pro pessoal como se inscrever. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. O mutirão, como você disse, já estamos na 11ª edição este ano, no Estado de Minas. Ele vai ocorrer no dia 20 de outubro. E o atendimento básico, né, principal do mutirão são os reconhecimentos espontâneos de maternidade ou paternidade, biológica ou afetiva. E caso haja a necessidade, né, caso não haja esse reconhecimento espontâneo, caso haja a necessidade de um exame de DNA, eles vão ocorrer também no dia 20 de outubro. Legal. Pra pessoa se inscrever, como é que faz? Então, a gente tá recebendo inscrições tanto pelo telefone, que é o 3271 3810, como também presencialmente. Começamos ontem, no dia 4 de setembro, e vamos até o dia 6 de outubro. Então as pessoas têm essas duas formas de se inscrever. Se houver uma quantidade significativa de pessoas procurando os serviços, se eles podem ser ampliados, o atendimento pode ser ampliado, como é que vai funcionar essa logística? Muito bem. O regime de atendimento é regime de mutirão. Mas caso haja essa procura muito grande, né, da população aqui de Valadares e até das outras cidades, né, que compõem a comarca, a gente vai fazer agendamentos de atendimento, sessões de conciliação nos outros dias. Mas é bom frisar que os exames de DNA, caso eles sejam necessários, né, caso haja o interesse em fazer o exame, eles vão ser realizados no dia 20 de outubro. Pra gente finalizar, convido o pessoal que às vezes precisa desse tipo de serviço, é um serviço de direito que a gente sabe que por vezes é caro, vai ser prestado gratuitamente aqui pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não é isso? Positivo. A gente sabe que tem um custo, né, fazer o exame, então a Defensoria, ela vai bancar esse exame pra quem tem interesse, né, em realizar. E neste ano, né, a gente tem um formato ampliado, por isso a gente convida a todos que além dessas questões relacionadas à paternidade, maternidade, aquelas que também desejam tratar de questões relativas à pensão alimentícia, pedido de fixação e de aumento dessa pensão, regulamentação do direito de guarda, do direito de convivência, a gente convida a todos, então, que participem, né, se inscrevam, que a gente vai estar aqui disposto a atender. Tiago Pereira Guerra, muito obrigado por participar conosco aqui do Balanço Geral. O lema desta edição é muito interessante, viu, Nicomédias? Um pai presente transforma o futuro. É o mutirão direito a ter pai realizado pela Defensoria Pública aqui de Minas Gerais. E como diz o meu amigo repórter Fantoni Peço, dessa vez com imagens de Wellington Cunha aqui do Centro de Governador Valadares, Ivan Duarte, para o Balanço Geral. Tá aí, boa, boa temática, Ivan. É, um pai presente, né, não só resolve o futuro, como resolve o próprio presente, né. A ideia é essa.